Mentira! Por quê? Atenção, conquisteiros. O participante Felipe Villas não faz mais parte do programa. Devido a um processo interno do batalhão da PM dos Filipe Santo, ele teve que deixar a Grande Conquista. Pra você que acompanha a Grande Conquista ao vivo, presta atenção, porque o Felipe acabou de ser retirado da casa às pressas, foi expulso por causa de um processo. Escuta só que eu vou te explicar tudo o que aconteceu. Arrumem as malas dele e deixem no closet. Meu Deus, por quê? Pô louco, mano. Por quê? Ele tinha avisado mesmo que ele tinha um processo interno. Ah, ele falou mesmo isso uma vez na piscina? Ele não interrompeu a cara. Olha só isso. Apenas seis dias da grande final da Grande Conquista ao vivo, Felipe Villas foi expulso do reality show da Record TV. Seis dias afinal. Seis dias afinal. Seis dias afinal. Não acredito nisso. Seis dias afinal, cara. Seis dias afinal. Segundo a Record TV se pronunciou e falou que o policial não rompeu com nenhuma regra do confinamento do reality show, mas sim da própria corporação onde ele trabalhava. Acontece que ele não foi liberado de fato para comparecer e fazer a gravação do reality show e, na realidade, ele sofreu um processo interno lá da corporação e solicitaram a expulsão dele do programa. Os participantes imaginaram que ele tinha sido chamado para algum atendimento médico porque ele estava ali passando mal de manhã, mas não imaginavam que, de fato, ele tinha sido expulso. Então, nesse momento aí, os próprios participantes se lembraram de uma conversa onde o Felipe tinha falado já sobre isso e não tinha sido liberado, e sim que tinha dito lá que ia tirar férias, mas nunca mais voltou para o trabalho. Os advogados do Felipe chegaram a apresentar uma liminar onde ele estava afastado por conta de problemas psiquiátricos, o que realmente era mentira, porque, de fato, ele estava participando da grande conquista. Ele deve ter pensado, ah, isso não vai dar nada não, ninguém assiste esse reality, vou meter ali um atestado e depois eu me viro. Olha aí que o povo arrancou ele há seis dias da final, arrancou, arrancado, e agora não tem mais jeito não.